O que não paras de noite, não me faças padecer. Ela irá para sempre, um breve o sol vai nascer. Não vence, só tenho esta noite, para viver o nosso amor. Eu vou amar e recordar, que sentirei tanta dor. Não é bem, as horas é longe, pois minha vida se apaga. É a alanha-luz que ilumina meu ser, sem que o amor não são nada. Não é tempo, não tem o meu diverso, faz esta noite perpetuar. Para que, meu bem, não se afaste de mim, para que nunca amanheça. Não é tempo, não tem o meu diverso, faz esta noite perpetuar. Para que, meu bem, não se afaste de mim, para que nunca amanheça. Para que, meu bem, não se afaste de mim, para que nunca amanheça.